E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no RealMu e chegou o grande momento, hein, pessoal? Vou rebuildar aí a Summoner pra ir pro modo Wizard, né? Ela tá corse, pra quem não conhece muito de Summoner, tem vários vídeos aí no canal, viu? Fora a seriezinha que eu criei desde o início aqui, a Summoner, né? Level 0 até o nível atual que eu cheguei, né? Foi toda essa transição aí de up. Então tá bem legal. Assiste a playlist aí do RealMu e assiste os conteúdos da Summoner caso você tenha dúvidas aí sobre Summoner Wizard e Summoner Corset, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que se encontra aí a Summoner atualmente e o porquê que eu vou fazer esse rebuild, né? Eu não queria ainda fazer o rebuild dela, tá? Queria upar mais um pouco, mas pra criação de conteúdo, né? Tem uma diferenciação, tem muita gente curiosa aí pra ver como é que ela vai se comportar aí no modo Wizard. Eu vou antecipar um pouquinho. Por mim, eu uparia um pouquinho mais, pegaria ali mais ou menos o nível 1300, por aí, tá? Ela tá no nível agora 1203, tá? Chegou aqui no RealMu, 1203. A build dela tá dessa forma aí. Força ali pros itens, agilidade 354. O ataque speed tá deixando a desejar, né? Tem pouquinho aqui. 95 de 188. Isso aqui tinha que melhorar muito, né? Parzinho de brinco, um pendente aqui com speed e tal já ajudaria bastante, né? Um patch, por exemplo, o Fantasmal Steed e tal. Essas coisinhas aí já melhoraria o ataque speed bastante aí do personagem, né? E o restante, todos os pontos em energia, né? Ela tá uma build aí full energy. Então ela tá batendo o dano course, 3962 a 4464, tá? Mais 8570. E é isso, pessoal. Aqui as configurações dela. A itemização ainda tá com a mesma coisa do último vídeo, né? Tá utilizando uma asa nível 4 mais 11. Tá utilizando o setzinho main core, tudo aqui mais 11, ó. Então tá bem bacana, né? Tá utilizando um brinco aqui inicial, né? Não tem nada demais aqui nesses brincos. E tá utilizando aí o book Manticore, tá? Main core, né? Como preferir. Aí com speed. E um main core aí também com speed, tá? Ambos aí mais 11. Tá bacaninha, pessoal. De itemização ela tá bem legal. Então o que a gente vai fazer? Comprei aqui os itens. Olha só, hein? Comprei aqui o grey oblivion. E comprei aqui o scroll of oblivion, né? Aqui é o black oblivion, né? Que o pessoal coloca no real moon o nome, né? Black oblivion e o grey oblivion, tá? Então esses dois itens aqui. Um é pra resetar a trio 800, tá? Que é essa trio aqui. E o outro é pra resetar esta trio aqui, que é a master trio, tá? Então a gente vai fazer essa mudança aí e testar, né? Então, pessoal, eu vou antes de fazer essa mudança, né? Ver aqui mais ou menos um oster skill por segundo e o normal damage. Vamos dar uma olhada aí mais ou menos quanto que ela tá fazendo em sod, em cubera e abissal. Pra gente ter uma ideia, né? Uma vaga ideia aí de como que tava antes e depois aí do rebuild, né? Pra ver se ficou melhor ou pior. Vamos testar isso daí. Então aqui é o HS, tá, pessoal? Esse aqui é o HS de Swamp of Darkness. Tá fazendo 0.49. Lembrando, tá? A galera que joga no GM, ó, pode tá estranhando um pouquinho, né? Pô, mas só 0.49, né? Por quê e tal? Os monstros têm uma pequena diferença aqui, tá, pessoal? Ou seja, em poder de dano, de defesa e o número de monstros no spot também. Então tem essas diferenças do GMO pro Real Mu, tá? Então a gente tem que comparar o antes e o depois aqui pelo Real Mu mesmo, né? Pra gente ver certinho. Por exemplo, o HS do Swamp of Darkness, a gente lá no GMO faz 1.0. Aqui, por ter menos bicho, vai fazer um pouquinho menos. Deu pra vocês entenderem mais ou menos a sacada aí, né? Que eu falei pra vocês. Então, ó, 786, 790 mil Normal Damage e 0.49. Então a gente vai fazer aquele pulinho ali em Cubera Mine, pra gente ver ali quanto que ela vai fazer de kill por segundo, né? Então vamos lá. Bom, galera, aqui é a Cubera Mines, então, né? O HS fazendo 0.63, hein? Batendo 1.100.000 aqui de Normal Damage. Tá até que bacana, né? Não tá ruim, não. Então, fazendo 1.100.000, pelos equipamentos aqui que ela tá, né? Pelo nível, tá legalzinho. Tá show de bola. Só poderia, né? Finalizar um pouquinho mais rápido. Talvez um Demon aqui ficaria bem legal, né? Ajudaria bastante aí o dano dela, mas tá valendo. Então ficou registrado aí o nosso Monster Skill por segundo aqui no mapa. Então vamos lá, aqui pra finalizar, pra Absaum, pra gente ver aí o que que vai dar em Abs, né? Deixa eu procurar aqui o Spot Fire. Deixa eu ver. Dark Ness Water. Fire. Aqui, ó. Tem um spotzinho aqui. Então é esse caminho. E a gente já vê o último mapa aí pra exemplificar. Depois a gente começa o Rebuild, tá? Bom, pessoal, o HS não dá pra mim testar, porque tem gente. Tá lotado lá. Eu tive que vir pra um sub-spot, né? Mas dá pra gente gravar aqui qual que é o spot na coordenada ali, ó. 83, 167. E a gente dá pra ter uma ideia aqui, né, de dano. E aqui tá bem embaçado, hein, pessoal? Tá bem no limite mesmo pra ela morrer, ó. 1.000 de dano elemental. Tomando 800 aqui de dano, né? Pô, na volta de 1.600 a 2.000, dano total ali que o mob tá batendo, né? Um char aqui que tem 6.298 de HP. Tá bem arriscado, né? 3 hit vai pra safe zone. Talvez o HS não ia dar conta, não. Mas olha só. Batei nos 710.000 ali, mais ou menos. 0.36. Então é isso. Então, deu pra deixar registrado aí pra gente fazer todo o trâmite aí agora, né? Então, agora é a hora, né? Chegou a hora, finalmente, pra gente resetar aqui a 3. E resetar a Master Tree, hein? Então, vamos lá? Bom, galera. Então, se você não jogou RealMu ainda, vai tá na descrição do vídeo o site. E eu tenho o cupom GAMA, tá? Pra você fazer o donate aí dos seus Wcoins. Então, você vai ter um desconto muito legal. É bacana mesmo o desconto, tá? Então, fica aí. O pãozinho GAMA e o site oficial do RealMu, beleza? Então, você pode tá comprando os coins aí mais barato. E ainda assim, ajudando o canal, né? E, pessoal, outra dica que eu queria dar pra vocês, além de vocês terem a compra de Wcoin mais barato, é o site do Winter Tools, tá? Pra quem não conhece esse site aí, inclusive eu tenho no canal explicando aqui certinho, esse site aqui, ele simula builds, tá? Ele mostra ali a build de cada personagem ali pra você criar, né? Você cria. Por que que eu tô mostrando esse site aqui antes de fazer o rebuild lá da Summoner? Porque, olha só que legal, né? A gente pode escolher aqui a Summoner, dentro dos personagens, né? E aqui vai mostrar como é que usa e tal, tal, tal. E vai mostrar a Master dela e também a True 800. Por que que isso aqui é legal, né? Da gente consultar aqui antes da gente simplesmente ir fazendo. Por quê? Você tem 400 pontos pra você gastar. Então, 400 pontos. Às vezes, você se empolga ou você perde o cálculo e faz algumas cagadas. E toda a cagada que você faz no Moon Online, você acaba tendo que pagar ali pra rebuildar novamente, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? 400 pontos. Vamos fazer o padrãozinho ali, por exemplo. A gente fazer aqui a build dela. Ó, HP, Skill, né? Aqui é o Weakness, beleza? HP novamente. Já vou colocar aqui o padrãozinho que eu deixo 1611 de HP, né? Então, beleza. Sobrou 313 pontos. Aí eu vou pra outra etapa, né? Que é isso daqui, ó. Vou colocar aqui a pontuação. Tá, beleza. Padrãozinho, né? 16 pontinhos aqui. Aqui eu não vou colocar porque eu não tenho mais asa nível 3. Já utilizo uma asa nível 4. Aí eu vou pra última parte. O que que acontece? Vai chegar o momento que você foi distribuindo. Aí, de repente, você, caraca. Eu distribuí ponto ali e eu percebi que não deu pra mim colocar pontos aqui em ignore e double. Porque eu já gastei, eu calculei errado. Então, o site é legal pra você realmente simular exatamente como é que você vai querer deixar aí o personagem, né? Exatamente. Tô fazendo uma build aleatória aqui, pessoal, só pra vocês verem. Então, é exatamente como que você vai deixar. E depois, aí sim, você vai lá no game e só copia. Você deixa a tela no lado ali pequenininho com a distribuição de pontos. Você vai só copiando e não tem erro. É 100% ali de acerto porque você já vai ter feito aqui, já testado. Vamos supor, tem 77 pontos ainda. Sei lá, vou colocar ponto aqui, aqui, aqui e tal. Deixa eu ver aqui, só pra exemplificar pra vocês. Eu tô colocando um monte de ponto aqui aleatório. Acabou meus pontos. Aí eu, de repente, eu, caraca, distribuí os pontos assim. Mas, pô, e se eu tirasse ponto daqui e colocasse, por exemplo, aqui no Magic Mastery? Não dá pra fazer. Você pode tirar aqui e colocar e ver como é que fica. Segurando o Ctrl, mostra exatamente, olha que legal, o tanto de porcentagem que dá. Por exemplo, aqui o Gnor, tá vendo? Eu tenho 19 pontos que dá 4%. Se eu tivesse 10 pontos, daria 2,92%. Quanto que dá de AG? 9 ali, ponto zero de AG com 20 pontos. Eu tô ganhando aqui só 6,68. Então, você ajusta aqui. Depois que tá pronto, você manda pra lá. A Skill em Ansement é a mesma coisa. Você simplesmente pode colocar os pontos. Por exemplo, aqui no Fire Beast e tal. E vai vendo o que você vai fazer. Qual vai ser a sua solução aí de colocar a pontuação. Deu pra vocês entenderem, né? Então, eu sempre gosto de fazer isso, pessoal. Sempre gosto de fazer a build dela toda aqui. E depois eu só transfiro lá pro game e acabou. Pronto. Sem erro nenhum. Bom, como o vídeo ficou extenso, eu vou fazer a parte 1, que é esse vídeo. E a parte 2 direto na mão na massa. A parte 2 vai ser direto. A gente fazendo o rebuild da Master e a True 800 e fazendo o testezinho lá nos spots, tá? Vai ficar dois vídeos aí, mais ou menos, na mesma durabilidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrem, hein, pessoal? Baixem aí o RealMul. Usa o cupom Gama aí, que tá bem bacana, hein? Servidor, muito tempo aí já de casa. 5.338 atualmente aqui, ó. A qual eu tô gravando um vídeo e jogando. 5.000 contas, hein? É muita gente, hein, pessoal? Então, é isso. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.